Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, aqui tem uma casinha de mais de 100 anos, essa casa estava perto do arroio lá embaixo, e foi só transportada para cá, era moradia antigamente, então tem que ter uma, a gente continua na casa do Graciliano Garcia aí, e como eu prometi no outro vídeo, a gente não sabe se aquele vídeo vai primeiro ou depois, mas agora a gente vai fazer das coisas antigas dele aqui, olha aí ó, aqui tem as galinhas caipiras, olha os pintinhos ali ó, vamos ver se eles não vão sair correndo, ó, a galinha está brava já porque a gente chega perto dos pintinhos, ah eles querem água, o Guilherme foi buscar água lá para eles, eles estão procurando água ali, ele foi buscar, olha aqui ó, olha o detalhe da escada, olha o tamanho da pedra que serve de escada, bem rústica essa aí, ela simplesmente amontoava as pedras que dava uma escada e estava feita, e aqui a gente vai mostrar umas coisas que ele fabrica, meio rústica né, eu até falei para ele que era uma boa ideia se ele botasse para vender na internet, com certeza ia ter gente comprando, né, mas ele está fazendo para um vizinho, ele fez para casa dele, olha aqui ó, uma bancada do estilo antigo de encaixe ó, tipo uma, isso aqui é para ser o que? É uma bancada mesmo, um banquinho mesmo, ali também é uma bancada, ela vai funcionar assim também, perto de um fogão campeiro, para botar umas cadeirinhas do lado assim, para um lanche rápido, uma coisa assim, isso ele está fazendo com essa madeira ó, madeira rústica ó, essa aqui é uma ferramenta antiga ó, ele vai mostrar logo para nós a máquina, essa aqui é a máquina que o bisavô dele inventou, essa aqui eu prometi de ó, esse aqui também ó, essa aqui vai servir para botar a lâmpada, ele vai ser um enfeite, é bem rústico assim, ele vai colocar no teto né, para botar a lâmpada aqui, é para um amigo dele que ele está fazendo, tem mais aí, ali tem outro ó, tem mais aqui ó, tem vários aqui ó, tem vários ó, ele pegou bem rústico assim, dá uma cor bonita né, passa um verniz, passa um verniz que é vermelho né, fica bem vermelhinho né, achou de boa, então mostra aí para nós, como é que, como é que funciona essa máquina aí ó, olha, olha a geringonça aí, que ele inventou, isso aqui nem tem o nome, não sai o nome, não tem nome, não foi patenteado nada né, mas é assim, o bisavô que inventou ó, é, aqui ó, para firmar a madeira ó, é para firmar a madeira, para passar a plana, passar a plana ó, faz isso aqui ó, para trabalhar a madeira ó, para refinar a madeira, para limpar a madeira, ele pisa lá embaixo ó, para prender a madeira aqui dentro ó, porque senão, como é que tu vai segurar a madeira, você tem que puxar uma madeira pequena, se for uma tora grande, tudo bem né, aqui ó, para regulagem, para botar uma madeira mais grande agora, por exemplo, aqui tinha uma fábrica de cadeira antigamente, ah, o seu bisavô fabricava cadeiras, esse tipo de cadeira aqui ó, aí ó, meu bisavô filmava, fazia, fazia ó, aí ó, vou filmar ela bem, olha aqui, olha, olha como é bonita, bem feitinha né, essa aqui ele fez, ele fazia, ele que fez, ele fez isso aqui, ele fez isso aí, quantos anos tem essa cadeira aí? Ah, isso aí deve ter, é 61 anos que ele morreu, ah, já faz 61 anos que ele morreu, que ele morreu, então essa cadeira tem mais de 60 anos, mais de 60 anos, isso nem eu não sabia, e é toda com encaixe, não tem prego, toda com encaixezinho, né, toda encaixada, ela ó, ela encaixada ali dentro ó, tudo com encaixe, e outra coisa, eu sou pesado ó, sou grande, e ela, eu sentei nela, e assim ó, se mexer nela também, ela não tem uma folga, não tem nada de folga, não tem cola também, ah, aqui agora ele tá mostrando uma peça maior ó, tem regulagem pra isso, aí ele regulou ali, isso o pessoal viu agora né, agora, mesma coisa, mesma coisa aqui ó, 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 essa ferramenta eu já mostrei em vários lugares, eu já mostrei essa ferramenta, agora vocês estão vendo pra que que serve, e aí a gente tinha, aqui tem mais uma ferramenta ó, com outra bitola, pra arredondar uma madeira ó, você quer tirar aqui ó, ah, olha ali cara, essa eu nunca vi, é, pra arredondar uma madeira, aqui tem outra, essa o pai vai gostar de ver, ó, mais fina, se fosse uma madeira mais fina, faz uma mais fina, ó, tem regulagem ó, pode descinar a madeira ó, é, aí tem, aí tem vários ó, várias, várias bitolas, várias grossuras de madeira ó, essa aqui é maior que essa do meio, a outra é bem maior de novo ó, é, tira aqui na madeira, meu Deus do céu, é, aqui é, daí, tem umas ferramentas assim ó, aqui o cabo é assim, e tem umas ferramentas que o cabo era pro lado, essas eram pra tirar o, o, a banha, a banha, mas tem aí, deve tá por aí, tem os dois tipos então, tem os dois tipos, tá, porque a gente já até, já discutiu, tem gente que veio e diz, ó, é pra uma coisa, e na verdade, essa aqui é pra, pra madeira, pra madeira, ela é mais reforçada, tem aí, que antigamente o couro do porco era vendido, o couro de boi, e de boi era vendido e valia muito, valia muito o couro de porco, daí tirava toda a banha pra vender o couro do porco, é, o couro do porco vendido, o couro do porco e o do boi também, ainda tirava o cebo, né, agora eu vou mostrar pra vocês, obrigado pela demonstração aí, é uma coisa bem rústica que ele construiu um banquinho, né, ali, não sei se, também é tudo com encaixe, ó, não tem nada de frego, provavelmente tinha um encosto ali, esse que deve ter quebrado, é, porque aqui também tem um buraco, ó, provavelmente tinha um encosto, é, aqui tem uma cavilha, que é uma medição que ele tinha, ah, sim, ele já sabia como é que era a medição pra fazer, ah, aqui tá outra planinha pequenininha, ó, essa planinha pequenininha, aí daí, uma planinha, essa aqui faz quase o mesmo serviço que aquela, né, isso aqui, a planinha, na verdade, é isso aqui, é, essa aí é a planinha, tem várias, tem umas grandes, tem umas pequenas, ali tem a faca embaixo, ó, olha, tá batendo sol, ó, olha a faca, ó, daí ela vai, ela planinha a madeira, ah, viu, ó aqui um polverizador, a gasolina, né, isso aqui faz tempo que eu não tinha visto, o vô tinha um desses e queimou, queimou o galpão, queimou, ah, isso aí são tudo peças das cadeiras que o vô fazer, que o vô serrou tudo na mão, é o teu vô daí, não o bisavô, o vô, você errou, você errou a mão, sim, você errou tudo na mão isso aqui, tudo na mão, mesmo em curva, assim, mesmo em curva, e o teu vô então também fazia cadeiras, fazia cadeiras, você vende geração, agora o teu pai, é, teu, 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 teu sogro fazia, meu sogro, o teu sogro é vivo ainda, vivo, tá aí, com 85 anos, sabe fazer, mas ele nunca montou, ele nunca, ele não trabalhou com isso, não trabalhou com isso, aqui tem um funil grande, aqui tem muita antiguidade, tem muita coisa legal, aqui é o paraíso do pessoal que gosta de antiguidade, olha só que legal isso aqui, aí tem umas ferramentas que ele usa, tem coisas que ele usa, aqui tem um debulhador de milho, manual, né, aí as coisas, olha, que ele faz também, aqui a bancada, eu até falei para ele, olha, o dia que ele, ele disse que por enquanto, ele não tem como fazer, olha, aqui ele pegou uma peça, aqui ele vai fazer uma coisa bem ruim, aqui, ele vai fazer uma coisa muito ruim, a ideia é péssima, essa aqui é uma peça de uma antiga prensa de banha, então ela estava quebrada, ele pegou essa madeira do meio, isso aqui já é original, então aqui ele vai fazer, ou botar o espeto em cima, ou vai botar a carne em cima aqui do churrasco, e vai picar, vai fazer um picadão, na hora o pessoal, cada um pega a carne do churrasco aqui, o suquinho corre aqui do lado, para não ficar muita gordura, eu vou ter que experimentar isso, senão eu não sei, acho que vai ficar ruim, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom, já estou me convidando, aqui olha, formão, para trabalhar a madeira também, formão, ele é afiadinho, isso aqui é um pé de mesa, de Cerno e Guajuvira, que eu estou fazendo, Guajuvira a madeira, Cerno e Guajuvira, olha que bonito que fica, isso aqui tu tem no mato, que cai as árvores, e aí tu seca, essa aqui foi muito tempo, que está caída já, isso é muitos anos, é madeira muito velha, centenária, essa aqui, daí ele vai fazer as mesinhas de centro, para fazer isso, essa aqui vai ficar bonita, essa aqui, com esse detalhe vermelho, e quando passa o verniz, fica bem vermelho, isso aqui vai ficar bonito, uma mesinha de centro, alguma coisa assim, aqui também tem mais uma, quase conta para a mesa de centro, essa aí é só, essa é outra madeira, é Cerno e Gabriúva, Gabriúva, Cerno e Gabriúva, está pronto? essa aqui madeira é essa aqui? Pinheiro, ah, essa é Pinheiro, Pinheiro, esse aqui é Gabriúva, Cerno e Gabriúva, que show, que show, é isso aí, que show, muito legal, ali tem os cestos, né, o cesto tem, também tem o vô que fazia, o vô fazia, o meu sogro faz, e o meu sogro ensinou, o neto dele, com 15 anos fazia lá, ele também faz, ele faz, faz, o Guilherme com 15 anos, já faz também, tem balaio, acho que tem balaio novo, que foi ele, ali tem um pequenininho dentro, que coisa mais bonita, aqui foi o meu sogro, que fez para os netos juntar ovo, ah, para recolher os ovos, o meu sogro é pequenininho, ele fez para juntar ovo, o balaio, olha só, tem os maiores, aqui tem o cestinho, tá aí, qual é a diferença do cesto e balaio, cesto é isso aqui, balaio de cabo, ah, quando tem a alça é balaio, balaio, e quando tem, não tem é cesto, e quando tem só aquelas duas alcinhas do lado, é balaio também, beleza, nada melhor do que falar com especialista, porque a gente já teve uma discussão aí, uns diziam, ah, mas isso aí, aqui é cesto, isso é balaio, então, olha, tá aí, agora tá dito, não tem mais volta, é, para dizer bem a verdade, eu chamava os grandes de balaio, e os pequenos de cesto, não, não tem diferença, aqui tem a máquina, aquela de fazer massa, ó, e funciona, essa funciona, ó, vai o cabo em cima, aqui, ó, é, funciona, vai o cabo em cima, para fazer a massa, é, aqui tem um moedor, é moedor de pimenta, né, de pimenta, e tem de café também, lá, ah, esse aqui é pimenta, que é o maiorzinho, o pequenininho de café, café, esse é de ferro? de ferro, eu tô molhando, o que que é isso aí, né, vamos olhar, então, o outro moedor tá aqui, ó, eu vi ele antes também, olha aqui o moedorzinho, esse é o moedorzinho de café, ó, tem muita coisa antiga aqui, ó, o inxó, que ele fazia os coxos, e era canhoto, né, pra fazer o coxo, pra, porque tem que ser arredondado, fazer as gamelas também, né, esse martelinho aqui, era pra quê? Pra fazer os encaixes, pra fazer as, pra fazer as cadeiras, né, aqui a mesa de fazer a cadeira dele, ó, tá tudo bagunçado, mas aqui a mesa, essa era a mesa de marceneiro dele, tem a, tudo as medidas, ó, isso aqui tudo é medida dele, sim, ali tem as serras, que serrava madeira de pé, com peso, ó, serrava aqui, lá tem outra serra também, ali também, ó, eu nunca vi uma serra dessas, é, ele montava, desmontava, mas tá tudo aí, as coisas, tudo aí, dessas aí eu nunca vi, ele com peso, só puxa pra, ali tá o outro de banho, pra tirar a, a gordura, a gordura do, do couro do boi, tá certo, esse é o parecido com aquele, é, aqui é tirar, ali tem o, ali é um cabinho de uma máquina de costura, né, acho que é, é, olha ali, olha as, as balanças, aquela balança de cabo, de barra, de ferro, aquelas, as furadeiras, uma pua, né, manual, aqui tem mais, serote, é, aqui tem mais, tem mais, mais uma, essa aqui é como, essa é trado, não? é trado, essas aí, trado é o arco dela aí, ah, tá, viu, é, isso aqui é um nível, um nível, para fazer o nível, aqui tem água, aí, para fazer o nível, para saber se está reto ou não, aí debaixo é um balancinho, de cavalo, puxar arato, ah, sim, aqui, aqui é para botar atrás do cavalo, para puxar o arato, isso aqui é a parte de baixo de uma lamparina, é de vidro, e o querosene aqui dentro, uma estopinha, e aí botava fogo, antigamente, com certeza, teu bisavô trabalhou só com a lamparina, aí, né, olha, as esticas de cadeira, os encostos das cadeiras de trás, está unido, ele serrou e não tirou fora, para não ficar espalhado, para não ficar tudo bagunçado, ele só, ele só serrou uma parte, é, mostra aqui assim, olha, ele serrou, até aqui, era o pior do serviço, né, e aí ele deixou unido, para não ter bagunça, não ter bagunça, né, e aí ele, ele guardou tudo assim, olha, tudo guardadinho, tudo guardadinho ali, para fazer as cadeiras, imagina quanto tempo está isso guardado, né, isso é muito, 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 muito tempo, e não tem nenhum carucho, não tem nada, não tem nada, madeira boa, né, aqui então, tem mais uma daquelas, daquelas, para fazer furo, né, nas madeiras, né, mostrado, né, aqui tem uma, uma plana, para fazer a tábua machifêmia, que a tábua aí é encaixada assim, para fazer isso ali, com essa faquinha aí, aí a faquinha, tem várias, vários tipos de plana aí, o que que mais a gente ia mostrar, aqui tem uma prensa de banho, essa aqui é uma prensa de banho, né, um ralador, esse é da trilhadeira, tá pessoal, estou brincando, mas parece um ralador gigante, né, para ralar queijo, para ralar queijo, estou brincando, ah, esse taro, esse taro aqui, antigo, um latão antigo, esse ele vai me dar de presente, ó, esse aqui é com o fundo de madeira, o fundo é de madeira ainda, esse é muito antigo, ele até nem sabia, que tinha esse ali, daí eu achei, agora ele vai me dar de presente, vou suportar, estão me candidatando, um monte de coisa aí, as tesouras para parar a crina de cavalo, e para tosar a ovelha também, né, também, essas ali é mais nova, aquela é mais antiga, eu peguei essa aqui, porque ela, eu estou só com uma mão ali, por isso que eu peguei, mas é o mesmo tipo, só a mais antiga, aí aqui tem uma, outras coisas guardadas, que ele usava também, ali tem as foices, os cabos, ele também fazia tudo ele, não tinha ninguém, não deixava nada fazer, ali tem um garafão antigo, aqui, olha esse cerote, olha o tamanho do cerote, esse é muito antigo também, esse garafão, eu já ganhei, dois de presente, peguei dois pequenininhos, lá na outra casa, não são tão velhos, mas são dois pequenininhos, isso aqui também é bonito, o garafão, ele tem um monte aí, então tá pessoal, acho que era isso, nós vamos mostrar ali, o banco que tu estava fazendo, acho que aqui, de coisa antiga, que tinha aqui dentro, o que eu vi antes assim, essa cadeira aqui, muito interessante, ali tem mais duas, ele tem as cadeiras, que eles usam em casa, tudo isso aí, olha, e não se termina nunca, vou mostrar o banco, que ele está fazendo, que ele está fazendo, um banco bem caprichado, mostrar para vocês, um banco rústico, que é o que ele faz aqui, é para não terminar mais, não tem só a antiguidade, olha o tamanho do trator, olha o Márcio e Ferguson, para trabalhar na roça, você gosta de escada, a escada aqui mesmo, eu gostei logo da escada, eu vou mostrar para vocês, olha, esse é o trator novo deles, não é só coisa antiga, que tem pessoal, é um que gosta das coisas antigas, olha aqui, olha essa escada gente, ela é de madeira, geralmente eles faziam de pedra, e olha só, isso aqui foi o teu bisavô, que fez também, ele fez, pegou a madeira, botou a, fez os alicerces ali, para botar a escada dentro, encaixar, dá para desmontar ela, tranquilo, levar para outro lugar, e só essa escada aqui, gente, uma coisa que não termina nunca, vamos lá então, então o teu filho de 15 anos, faz balaio e cesto, já está aprendendo, já está aprendendo, vou te dizer, hoje com 15 anos, talvez seja 1% que faça isso, porque o resto, está só no videogame, é, mas tem que aprender, porque se não termina a geração, é complicado, olha aqui, aqui tem um projeto de manhã, enquanto nós fomos filmar outra casa, que ele comprou uma estera lá, tem uma casa em cima, que eu já filmei, ele está trabalhando nesse banco, isso aqui era uma madeira, ela estava emendada, com aquela parte lá, ela era uma madeira só, ele serou no meio, agora ele vai fazer aqui, bem rústico assim, com o encaixe, olha, com o encaixe, e essa parte aqui, ele não está pronto ainda, essa parte aqui, vai ser o encosto, essa parte aqui, vai ser para botar as costas, vai ser aqui, é pesado o negócio, vamos mostrar para vocês, é pesado, mas ele vai mostrar para nós, vai ser assim, ele vai fazer um buraco aqui dentro, encaixar para lá, isso, e vai encaixar, essa parte dentro, daqui, daí vai ficar o encosto, vai ficar um banco assim, vai ficar a mesma largura, aqui depois, ele vai fazer tudo igual, direitinho, bem legal, e tudo trabalhando com, hoje é uma planinha elétrica, tem que fazer com aquelas planinhas, tem o bisavão vazio, para ver o que é bom, aquela é uma planinha elétrica, seria a máquina hoje, elétrica, que faz o mesmo serviço, com aquelas planinhas de madeira, que eu mostrei lá dentro, ela tem as faquinhas aqui embaixo, daí ela vai girando, hoje ela gira, antigamente tinha que empurrar ela, e a motocera, que está substituindo o serrote, isso aqui vai ser uma mesa de centro, vai ser uma mesa de centro, beleza, a mesa de centro, vai ficar aqui, tem rústico assim, sentar no banco aqui, botar térmica, tomar chimarrão aqui, ali vai a térmica em cima, para tomar o chimarrão, e vamos agora, o tu é especialista também, esse aqui é de uma das regiões, mais tradicionalistas, aí da região, que é Pouso Novo, e aqui é Pouso Novo, Pouso Novo, Forqueta Pouso Novo, é o município Pouso Novo, então assim, então a outra casa também é Pouso Novo, até eu falei em Coqueiro Baixo, mas é logo na divisa, tá, e daí, eu vou te perguntar outra coisa, a gente estava conversando ali, o que é a diferença de chimarrão e mate? Ah, mate é doce, ah, mate é doce, é a mesma erva, lá eu vi o pessoal comentando, do Rio de Janeiro, de São Paulo, lá para cima, né, outros estados, no Paraná, que eles tomam um chá mate, chá mate, mas é, é outra coisa, é outra coisa, não tem nada a ver, esse aqui é dentro da cuia, com a erva mate, com açúcar, só, a erva mate com açúcar, a erva mate puro, é um chazinho qualquer, tem gente que bota chazinho junto, chazinho é, mas mate é doce, e chimarrão é com erva natural, é só com erva não vai nada de açúcar, é o mais raiz, e esse aqui, a gente estava comentando, esse é o banco raiz, e agora, quem não deu like ainda, vai dar o like, e quem não se inscreveu, não é inscrito, e quer acompanhar, esses nossos vídeos aí, com muita coisa antiga, muitas casas antigas, também aproveita e se inscreve, quem sabe que os amigos gostam, desse tipo de coisa aí, compartilha com a gente, e o dia que ele fizer para vender, a gente vai fazer um vídeo, e aí ele vai vender para o Brasil inteiro, tá, ele até ia fazer alguma coisa, mas ele não pode anunciar, porque daí ele não vai vencer, ele vai ter que contratar muitos funcionários, e tudo né, aí não vence mais sozinho, tem a roça tudo aí, e agora a gente, a pedido dele, eles tem uma gruta, da Nossa Senhora de Lourdes, aqui, muito bonita, e é bem pertinho da terra dele, dá uns 200 metros, a gente vai inserar aqui, e depois, aqui, nesse lugar, e a gente vai lá na gruta, e vai inserar o vídeo por lá, tá pessoal, agora vocês vão acompanhar, então, um pedaço da gruta, e aí, e aí, e aí, e aí,